Se você tá sem saber o que fazer no feriado, te dou uma dica. Fóruns, debates, seminários, show. E esse ano teremos PG, Viniardi, Nívia Soares e Heloísa Rosa. Eu gosto muito dessa menina. De 2 a 5 de junho em Uberlândia. Olha, eu agradeço muito. Eu acho que o rock é do diabo. Filho, antes de você ficar julgando o Trebal Generation, acho que você deveria ver uma coisa. Nesse arquivo, estão todos os seus pecados. O que é isso? Faz o que eu tô te falando. Vai no Trebal.